Olá pessoal, hoje é a minha mensagem. Então, hoje eu ia falar sobre uma coisa. Vou mostrar uma coisa. A pessoa, o sétimo veio de Raptor. Eu amo o Apis. Agora, eu quero uma coisa pra te mostrar. Barulho de língua, mais barulho de língua. Então, é muita coisa pra mostrar. Então, são muito velhos. Muito, muito, muito velhos. Esta foi a minha proposta. Maravilha, meu, que rápido. Olá, gente. Eu sou o Parionix. E eu moro lá. Vou tentar passar tanto algo na minha vida que até fiquei viciada com os espinosauros. E, gente, tem nada pra falar. Eu não gosto dos espinosauros. Não curte, fazia noção com o negócio dele. Eu até chateado. E com raio de mento. Eu não curte pra ele. Nem mostro um vídeo pra ele. Essa foi a minha proposta. É segredo, gente. Tá, você também tá de parabéns. Gente, chegou a minha vez. Eu sou bastante mais negra também, como esse, já conheço. Eu também não recomendo pinofaltos. Eu não curte pra ele, tá? Porque pinofaltos. Eu já tá chateado. Então, eu sou muito, muito amor. Achei o posto. Eu devo ser assustador. Eu não sou assustador. Achei essas notas. Mas, continuando. Eu tenho o negócio de laranja aqui em cima de mim, né? E quem vocês podem estar vendo? Eu também posso enrolar. Gente, eu posso enrolar. Gente, eu posso enrolar. Ah, você é muito besta. Ah, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Essa foi a minha proposta. Parabéns. Gostaram da mensagem? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, gente. Tchau.